Tá? Vou tentar fazer hoje a transmissão simultânea aqui no YouTube e também no Facebook, tá? A gente tá testando ainda, vamos ver. Ó, aqui no YouTube já tem as pessoas aqui que já chegaram. Oi, Marinês, tudo bem? Boa tarde. A Sandra Albuquerque, Fátima Barros. Oi, Fátima. Wanda Artes. Wanda, beijo, meninas. Isso mesmo, Wanda, começou agora. Boa tarde, diretor. Aqui no Facebook, peraí, deixa eu ver, tem uma pessoa só. Gente, eu vou tentar, como eu já falei, é um teste, tá? A gente vai tentar fazer a transmissão simultânea no Facebook e também no YouTube, tá bom? Vamos ver se eu consigo dar conta dessas duas plataformas ao mesmo tempo, tá? E também, gente, ó, como combinado, né, nas lives durante o mês do aniversário do canal, nós teremos sorteio e o sorteio será essa peça que vocês estão vendo ali, ó, tá? Depois eu pego ela, que é o porta-chave que eu fiz ontem no programa mulher.com. Já vou aproveitar aqui as duas mídias sociais pra agradecer a Rita Maria, a toda a produção da Século XXI. Gente, vocês foram maravilhosos. Eu me senti super à vontade. Pessoal muito profissional, muito educado, ó. Parabéns, gente. Se terem a crescer muito, foi uma bênção. Eu espero estar aí junto com vocês mais vezes, tá? Então, os recadinhos aqui. Oi, Maria Lúcia. Boa tarde. Kátia Montez. Oi, Kátia. Quanto tempo, querida? Rosena Oliveira. Tereza Artes. Tá chegando aqui conosco. Oi, Lene. Boa tarde, Lene. Raimunda. Oi, Raimunda. Wanda Santos. A Lene aqui vai ganhar. Cleide Xavier, o nosso diretor. Tá, gente? Eu vou colocar aqui o meu WhatsApp. WhatsApp de vendas para que vocês possam adquirir os produtos. Talvez eu não consiga colocar aqui pelo chat ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo, meninas. Mas se vocês quiserem também me ajudar, já colocando aí. Agora vamos ver aqui no Facebook, ó. Facebook já está a gente chegando aqui. Maria Aparecida. Boa tarde, Maria Aparecida Cruz. Obrigado. A Ruth Andrade também está assistindo. Isso aí, meninas. Vão dando um joinha. Você que é do Facebook, dá um joinha. Compartilha essa transmissão. Pessoal do YouTube também, aqui do Facebook. Também, ó. Já manda o coração e já compartilha para mais pessoas que estarem aqui conosco. Tá bom? Primeira vez aqui. Transmissão simultânea. YouTube e Facebook. Tá? Oi, Valdênia. Boa tarde, Valdênia. Obrigado, Alvina Borges. Obrigadão, gente. Cleide Xavier. Oi, Cleide. Tá, gente? Então, eu vou só ajustar que eu vou... Aí fica só meu WhatsApp de vendas aqui no YouTube. Só um momento. E aí eu vou fixar aqui para vocês, tá? Para que vocês possam adquirir os produtos através do meu WhatsApp, né? Os produtos que a gente vai utilizar hoje na transmissão. Deixa eu só colocar aqui, logar. Só um momento. E aí, meninas, de onde vocês são? Gente, vai colocando aí de onde vocês são. Qual cidade? Coloca aí, gente. Deixa eu só tirar aqui e ficar melhor. Ai, peraí. Hoje eu trouxe uma peça bem legal para vocês. Olha, Alvina Borges aí. Bem legal, gente. Vocês vão adorar a peça. E aí, pessoal? Quem viu ontem, eu no programa Mulher.com lá na Século XXI. Comenta aqui o que vocês acharam. O que é que vocês acharam? Como é que eu estava? Gostaram da peça do passo a passo? Oi, Selmy. Selmy Oliveira. Tereza Artes. Plênis Xavier de Santana na Bahia. Só um momento, tá? Voltamos. Alvina Borges. A Kátia falou que viu. Adorou. Obrigado, Kátia. Raimunda Silva. A Valdênia. Oi, Valdênia. Beijo, querida. A Leda do Rio de Janeiro. A Selmy Oliveira de Bauruco, de São Paulo, interior. Tereza de Barueri. A Cleide Xavier de Santana na Feira de Santana na Bahia. Peraí, gente. Que eu estou tentando aqui logar o meu WhatsApp. Para fixar aqui nos comentários, tá bom? Só um momento. Enquanto isso, igual eu falei para vocês, foi maravilhoso, gente. Ontem, lá no programa mulher.com, tá? Obrigado a todas as pessoas que puderam acompanhar por lá. Boa tarde. Ó, já estou aqui, ó. Tá? Muito obrigado mesmo, gente. De coração. Adorei. Os recadinhos que a Rita postou lá. Estava todo mundo, né? Foi maravilhoso. Logo, logo eu estarei de volta. Então, gente. Eu vou fixar com o meu WhatsApp de vendas, tá? Para que vocês possam adquirir os produtos hoje. Que eu vou estar utilizando na aula. Vendas. 5, 6, 4, 2. DDD 11 967 24 5, 6, 4, 2. Então, vai aparecer uma barrinha azul aqui nos comentários. Você clica nela, já aparece no meu WhatsApp de vendas. Você já salva aí. No final da live, entra em contato comigo. Porque, gente, o preço está bom. Esse produto é um produto versátil. Um produto que você vai ter um rendimento muito bom. Tá? Então, eu vou fixar aqui nos comentários. Vou fixar a mensagem. E vou voltar a logar lá no Facebook. Dá para a gente iniciar o passo a passo. Tá bom? Vamos lá. Gente, como é que está o áudio? A imagem aí está bom para vocês? Está muito... Está claro? Está escuro? Fala aí. Como é que está? Detalhe de transmissão. Espera aí, gente. Acho que eu estou... Deixa eu só voltar aqui, tá? Estou tentando reconectar aqui no Facebook. No YouTube, aliás, no meu perfil. No Facebook, eu já falo com vocês. Tá bom? Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Vou ver. Pronto. Vamos lá, gente. Eu vou iniciar a transmissão, tá, gente? No Facebook. Porque aquela não valeu, realmente. Quando eu falo com o WhatsApp. Tá bom? Enquanto isso, eu vou ver nos comentários de vocês aqui. No meu canal, no YouTube. Tá? Vamos lá. Logrei novamente. Deixa eu só pegar... Colocar para o mais próximo. Deixa eu colocar para cá. Pronto. Acho que ficou mais claro, né, gente? Agora? Então, gente. Vamos lá. Deixa eu ver os comentários aqui do pessoal do... Do YouTube, né, gente? Uma pessoa só coordenando duas coisas. Tá difícil. Mas a gente tentando. Fátima Barro está aqui. A Sônia Barbosa falou. Tá chovendo bastante, né, Sônia? Recife. Deus, vou estar comendo o meu bolo. Gente, o bolo ficou na história. Marinês, ó. Tá falando do bolo. Alvina Borja assistiu. Que bom. Teres Artes não conseguiu sintonizar. Mas tá lá o vídeo. O vídeo tá aqui no meu canal já gravado. A Wanda Show Show. Obrigado, Wanda. Fátima Barro falou que gostou. Obrigado, Fátima. Minha conta é a Renata João Pessoa. Ó. Coloquei meu WhatsApp aí. Fixado. A Katia Montez. Isso mesmo, gente. Vinte e três pessoas com os likes. Então, ó. Não esquece do joinha. Se inscrever no canal se não é inscrito. E compartilhar o que tem, ó. Tem sorteio hoje, tá, gente? E, gente, igual eu falei. Os sorteios a partir desse mês. E os subsequentes. Serão igual eu fazia no formato anterior. Tá? A gente for nessa peça e a pessoa arca com o envio. Tá bom? E o diretor vai fazer o sorteio no finalzinho da transmissão, tá? A Terezinha Martins. Obrigado, Terezinha. Gostou também? Terezinha, manda até um recadinho lá. Vidal Valemos. A Lene. Ok. Aê, Maria Alves, minha tia. Beijo, tia. Obrigado. Pela companhia. Maria Binha. Parabéns, Alex. Sucesso pra você. Obrigado, Maria Binha. E aqui no Facebook. Nossa, duas pessoas só assistindo. Tá de Pedro Souza Barros. Vamos lá, gente. Então, eu vou estar baixando a câmera. O diretor. De vez em quando ele vai, que ele tá trabalhando. Mas ele vai estar auxiliando a gente. Qualquer dúvida. Se passar alguma mensagem, me perdoe. Refaça uma pergunta novamente, que eu vou estar passando o dedinho e vou ver sua pergunta e vou tirar sua dúvida e falar, tá bom? Beijo, tia. Regina Castelo. Oi, Regina. Oi, Regina. Boa tarde. Quanto tempo? Vamos lá, gente. Só baixar aqui. A câmera. Vou posicionar a câmera também. No YouTube e no Facebook, tá? Gente, aqui é uma peça de MDF. É um vaso. Ó. Vou até mostrar pra vocês como é que ele era dentro. Ele era essa cor aqui, ó. Era um azul petróleo. Dentro. Tá? O que foi que eu fiz? Esse vaso eu já tinha feito até aqui no canal. Com outra técnica. Com decoupagem. Só que eu quis dar uma cara nova. É pra mostrar sugestões pra você que está nessa pandemia. Caso a gente não consegue sair de casa. Às vezes as lojas estão todas restritas, fechadas. A gente vai falar, poxa, vou ficar sem fazer artesanato. Não, gente. Pega aquela peça velha que você fez. Que você já está incomodado com a decoração. E refaz novamente. Dá uma cara nova. E vai ficar muito bom. Tá? Agora nessa pandemia eu comecei a reciclar. Né? Várias peças minhas. E deu muito certo, gente. Porque é... Isso faz bem pra nossa alma. Faz bem pra nossa mente. Então vamos focar em coisa boa. Tá? Então tá aqui o meu vaso. Eu vou explicar pra vocês agora como foi que eu fiz a pintura. Que é super simples. Tá bom? A Sônia Barbosa tá falando parecendo porcelana. Parece porcelana, né, Sônia? Mas é um vaso de MDF. A Wanda Santos, parabéns. Obrigado, Wanda. Ah, gente. Ó, vocês viram. Não foi o cenário. Deixa eu só subir aqui um pouco. Ó, o cenário das bexigas. Aqui também, ó. O nosso número 4 ali. 4 anos do canal. Tá? Eu fiz essa pequena decoração pra vocês verem. Deixa eu mostrar pro pessoal do Facebook também, né? Ó, gente. Pessoal do Facebook. 4 anos do meu canal, tá? Bernadette. A Bernadette tá nos assistindo através do... Do Facebook. Bernadette Batista, nossa aluna. Maria Bernadette lá de Salvador. Faz peças maravilhosas. Sempre tá postando lá no grupo. Obrigado, Wanda Santos. Luzia Ribeiro. Obrigado, Luzia. Tudo bem. Vamos lá. Ó. Gente. Aqui. Eu deixei essa parte aqui branca. Pra explicar pra vocês como foi que eu fiz. Só que aqui eu já acabei errando. Eu ia dar sequência a outra técnica, né? Mas a gente faz aqui esse efeito riscado. Tá bom? Super simples. Então, eu vou aqui... Eu vou aqui... É... No meu vaso eu pintei de branco. Tá? Aliás, de minha tinta mineral. Acrílica. Mineral. Pode ser também na cor branca. Pintei aqui. Como o meu vaso era de outra cor. Eu tô dando uma cara nova. Se você for fazer isso com o vaso de MDF puro, né? Você vai fazer aquela preparação. Passa alguma lá com color. Ou alguma lá com diana pra selar o MDF. E vem direto com a tinta. Passa a primeira demão e lixa. Lixou. Aí agora eu venho com... Eu vou utilizar essa tinta aqui, ó. Areia lunar. Coloca aqui pra vocês. Areia lunar. Acrílica. Verde. Oliva. Amarelo limão. Betume color. Azul noturno. E a minha tinta acrílica. Verde pistache. Então, essas cinco cores aqui de tinta. É as tintas que eu vou estar utilizando pra fazer esse efeito aqui. Tá? Vocês vão ver como é fácil. Então, eu já venho direto. Primeiro eu começo com a minha tinta areia lunar. Venho direto aplicando na peça, gente. Tá? Ó. Quantidade pouca, tá? Não pode também ser aquele excesso de tinta. Porque aí você vai desperdiçar produto. E não é o efeito que eu vou querer. O verde pistache. Como ele é um verde que ele marca bastante. Então, eu vou colocar, ó. Dois pontinhos. É muito pouco. O verde de oliva também. Né? Ele marca bastante. Então, eu vou colocar só os pontinhos assim. A Sônia falou parabéns. Obrigado, Sônia. Obrigado, meninas. O amarelo, o limão. Gente, eu também vou colocar pouco. Deixa eu tirar só pra esse gruminho. Às vezes eu não toco aqui o... O bico não dá tinta. Colocar bem pouco, não. E aí venho finalizando com o meu betume color azul noturno. Gente, aqui eu tô utilizando tinta acrílica. Mas quem já me acompanha no meu canal há um bom tempo, sabe? Que eu uso muito tinta PVA. Pode também fazer. Tá bom? Sem problema. Vou pegar aqui um pincel. Vou molhar aqui no meu balde de água. E vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer essa mesclazinha aqui só pra espalhar a tinta. Olha como tá ficando. Ó. Só dar uma espalhadinha aqui, tá? Com o pincel. Então eu vou... Movimento bem aleatório mesmo, ó. É uma... É uma mescla mesmo que você vai estar fazendo, ó. Tinta tom sobre tom. Bem aleatório, ó. Só que aqui... Eu vejo que tá muito marcado. Cores fortes e cores suaves. O que é que eu vou fazer agora? Eu venho... Com a minha tinta acrílica mineral. Vou colocar aqui um pouco. Ó. Bem pouquinho. Obrigado, Paulo. É do Facebook. Oi, Jane Freitas. Boa tarde. Oi, Ângela. Tô testando, Ângela, aqui no Facebook. Ó. Feito isso aqui, ele vai tá bem marcado com o pincel, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu venho com o meu rolinho de espuma. E vou passando, ó. O rolinho, ele vai deixando a tinta mais uniforme, ao mesmo tempo que ele vai suavizando as nuances. Olha só. E esse efeito que eu vou querer. Um tom mais branco, umas nuances um pouco mais brancas, um pouco mais claras. Esse efeito é o que eu vou querer, tá, gente? Que muitos chamam de marmorizado suave, né? Também pode se usar esse nome. Passei o rolinho, tá? Aí agora, pra gente dar sequência a essa parte aqui, nessa outra parte branca. É... Por segurança, senão eu vou acabar sujando tudo. Eu vou secar aqui, esse lado com o meu secador, tá? Pode também ser um soprador. O pessoal tá assistindo. Oi, Ângela. No YouTube. Oi, Amariles. Boa tarde, Amariles. Mas é Almeida. Boa tarde. Seja bem-vindo a todos vocês. Cadê o meu coisa? O que? Deixa eu pegar. Vou dar uma acelerada, tá, gente? Aqui nessa caixa. Pro pessoal do YouTube, que tá assistindo com fone de ouvido, muita gente gosta de assistir. Eu sempre costumo desativar o som por conta do ruído, que é um pouco desagradável. Mas no Facebook não tem como, tá? Mas eu vou desativar aqui e volto assim que estiver seco, tá, gente? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto